Muito bom com vocês, bem-vindos a mais um vídeo incrível desta cobertura maravilhosa que começou há algum tempinho já, mas que essa semana ganhou aquele ritmo acelerado de descida de montanha-russa, totalmente, porque estamos a menos de uma semana do lançamento da primeira temporada de House of the Dragon, com a pergunta que a gente mais vê, curiosamente, em todos os vídeos de Casa do Dragão, House of the Dragon, que a gente posta aqui no YouTube, fale um pouquinho sobre a abertura, esse é, eu acho que tá todo mundo mais ansioso pra conferir a abertura da série do que efetivamente o episódio, e a gente ainda tá embargado, a gente não pode falar nada sobre o primeiro episódio que a gente já assistiu, inclusive se você perdeu o nosso vlog, do dia que assistimos o primeiro episódio, corre aqui no canal pra conferir, mas eu vou deixar o link aqui na descrição também, se você quiser ir direto, é um conteúdo muito legal, inclusive, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, se eu não me engano, já tá com quase 10 mil visualizações, pra gente é muito, muito, muito legal, principalmente como retorno de trabalho de vlog, né, que é um conteúdo que dá aí um pouquinho de energia na gente, porque a gente adora cobrir eventos, fazer essas coisas, então bem legal retornar aí com Game of Thrones, já com um eventinho gostosinho com vocês. Mas por que você acha que as pessoas querem tanto saber sobre a abertura? Porque a abertura de Game of Thrones é uma das coisas mais icônicas da série, né, a música é muito emblemática, a gente tem aí o meme que voltou com tudo, daquelas meninas dançando a abertura, lembra? E eu acho que a galera tá querendo um meme 2.0, tá querendo um retorno aí dessa história, talvez com uma música orquestrada na mesma música, ou algo inovador, que ninguém viu ainda, então aguardem que dia 21 de hoje a gente fala sobre isso. A gente vai falar sobre isso, a gente tem o que falar sobre isso, é isso, é melhor não falar. Eu dei um soco aqui no microfone. Gente, não é melhor não falar, quando a mente fala, ai, é melhor não falar, não é ruim não, é porque é melhor a gente nem começar a conversa, porque a gente tem o risco de cair numa armadilha sem volta. A gente vai cair, a gente vai cair, se começar a falar qualquer coisinha, a gente vai cair. A gente soltar o que não deveria. Mas a partir de hoje, dia 15 de agosto, segunda-feira, tô sempre paustão, dando o horário exato aqui do rolê e do dia... Ô, louco! O horário não deu, porque depende aí do horário que tu tava dizendo. E você assistir, é, o horário que você tá assistindo. A gente vai ter vídeo todos os dias, de House of the Dragon, como esquenta aí pra domingo, lembrando que domingo, logo após a exibição do episódio na HBO e na HBO Max, pra quem pergunta sempre nos comentários também, o episódio sai às 22 horas, tanto no streaming quanto na TV por assinatura. A gente espera que no streaming saia às 22 horas. Exato, demora sim, às vezes, uns dois, três minutinhos, é normal. Aí é aquela parada. É negócio de upload, né? E a gente começa, que nem foi com o Ash Road, que a gente começa a conversar com a galera que a gente sabe o que tá assistindo, amigos. É, é isso. Aí, tipo, já saiu no seu HBO Go. Aí a gente fica monitorando, fica monitorando. A gente fica monitorando entre amigos. E logo depois da exibição do episódio, como sempre, faremos live aqui no canal. Então, a gente espera vocês aqui no próximo domingo, pra surtar muito, gritar muito, comemorar muito, falar, meu Deus, tem dragões, tem dragões! É isso, eu sei que metade do tempo vai ser, tem dragões, meu Deus! Sim! Alguém ajuda, estamos dragões! Então, vamos que vamos, domingo tem live, já anota aí na sua agenda. E já deixa anotado também, que todo dia aqui no canal tem live e vídeo pra vocês essa semana. Tem muito conteúdo que vai sair ainda. Não só de Game of Thrones, mas todo dia tem vídeo de House of the Dragon. Boa, Crisiqueira! Já se prepare! Além de sair vídeos, além de sair os vídeos aqui no canal, todos os dias, até a estreia, e depois da estreia vai ser muito mais vídeos. Muito mais! O surto vem! No nosso Instagram, a gente tá publicando algumas citações pra corroborar com essa coisa, isso esquenta, né? É, porque... Agora é o momento de todos os atores falarem alguma coisa, de George Max falar alguma coisa, da série mostrar alguma cena, de vazar episódio. Ah, não vamos falar sobre isso. Mas... Mas, eu acho que é legal, assim, os atores, eles estão dando muitas entrevistas, né, pra vários veículos, e estão falando um pouquinho sobre as suas trajetórias de entrada nessa série. Teve uma entrevista que... Eu esqueci o nome dela. A atriz que faz a Alison de Hightower. Sim. Ela deu uma entrevista... A nova ou a mais velha? Não, a Emilia Cooke. A mais nova. A mais velha. Sim. Ela deu uma entrevista recentemente que eu achei incrível, assim, que ela falou que quando eles foram fazer as audições pra House of the Dragon, eles não sabiam o que era House of the Dragon. Ih! Então, a primeira... A primeira audição, eles tinham personagens fictícios e nomes fictícios e falas aleatórias. E aí, eles... No tom da série, óbvio, né? Aí, imagina. Imagina. Rafaela subiu no seu cavalo voador. Sim. Que cospe água. Uma parada meio cavalo de fogo. E aí, eles fizeram a primeira audição sem saber. Aí, na segunda audição, eles ficaram sabendo que era alguma coisa do universo de Game of Thrones, mas não sabia exatamente o que era e nem quais eram os personagens. E que demorou um tempo, assim, pra eles descobrirem que eles estavam fazendo especificamente audições para House of the Dragon e para a treta Targaryen. Isso foi... Isso deve ter sido, assim... PLEAR A FAMÍLIA INTEIRA, manda mensagem pra todo mundo, desesperadas, né? Aquela que fura o embargo todo. Primeiro segundo, já bota no Twitter. Gente, eu vou estar em House of the Dragon. Cris nunca vai atuar em House of the Dragon. Nunca, gente. Eu quebraria o embargo em três segundos. E eu ia contar pra todos os meus amigos que falam, gente, não conta pra ninguém. No dia seguinte, já tá em todos os sites, tenho certeza. Eu não sou obrigada, eu não tenho maturidade pra... Caraca, a Cris é o Tom Holland. Eu sou muito, não tem condições. Mas eles estão dando muitas entrevistas. E a nossa querida... Esqueci o nome dela. A Nira Targaryen, jovem, que é a Millie. Ela fez essa publicação aqui, ó. Essa citação, né? O que ela falou, Cris? O que era? House of the Dragon cria uma conversa cheia de nuances de misoginia. Nós não apenas exploramos isso através de um nível de fechamento de mulheres e do patriarcado, mas também aprofundamos a misoginia internalizada que as mulheres enfrentam constantemente e a competitividade entre as próprias mulheres. O relacionamento de Alicent e Rhaenyra está na vanguarda desta conversa. Isso. E aí, aqui, precisamos fazer algumas pontuações. Porque, assim, a gente tava conversando no Café da Manhã, né? Sim. A gente começou a ler os comentários desse post. Que são bizarros. Já vou deixar aqui. Bizarros na nossa perspectiva. Claro que é a única que sai daqui, né? É, mas é interessante pontuar bem isso, porque, muito provavelmente, a gente tem uma visão sobre o assunto misoginia e feminismo completamente diferente das pessoas... E mais, eu acho que nem só sobre feminismo e misoginia. Sim. Mas sobre o que é House of the Dragon. O que é essa história. Isso. E essa mensagem foi feita como um posicionamento pessoal da atriz que fez a Rhaenyra. Foi o ponto de vista dela também, né? Então, você tem que ver o lugar onde ela mora, quem ela é, a idade que ela tem, o meio que ela vive. Exato. As experiências. Ou mensagem que ela quer passar pro meio dela, pra bolha dela. E as experiências de vida. O que faz uma pessoa aceitar um papel e um trabalho? É. Às vezes, o trabalho tem uma mensagem que a pessoa não concorda, e aí ela não aceita fazer esse trabalho. Exatamente. Ai, mas são milhões de dólares de cachê. Cara, mensagem e propósito e ética pessoal vale muito pra muita gente. Pode não valer para a maioria, mas vale muito pra muita gente. É, até porque não é ensinado ética em nenhum lugar. Exatamente. É um negócio... Você tem que aprender ética. Você aprende no dia a dia, muito erroneamente, você aprende no dia a dia muito pouquinho. Estou vivendo, né? E quando a atriz fala sobre isso, fala sobre a relação de Alicent e principalmente o Rhaenyra, né? A dinâmica dessas duas personagens, eu preciso trazer aqui uma informação que pode parecer óbvia, mas que não é, porque nada é óbvio. Tudo tem que ser dito, porque sempre tem alguém que fica... Verdade, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. As séries de Game of Thrones, todas as séries das Crônicas de Gelo e Fogo, elas são baseadas em livros fantasiosos e ficcionais. Exato. Escritos por George Martin. Ele se baseia em alguns eventos históricos, principalmente da Europa, conflitos de sucessão de trono, conflitos de conquistas de territórios, personagens icônicos e problemas icônicos que grandes famílias reais viveram ao longo dos anos, de toda a história e da humanidade. Mas ainda assim, ele bota um contexto fantasioso e ficcional por cima para contar a própria história. Exato. E isso não é novidade. Tolkien fez isso em Senhor dos Anéis. A gente sabe que a luta de classes em Senhor dos Anéis é uma das maiores discussões e principalmente xenofobia. Tolkien era muito temático sobre xenofobia. Ele coloca grupos sociais muito bem definidos, de lugares diferentes e faz com que esses grupos se odeiem por serem diferentes. Olha isso. Apenas isso. E a gente sabe que George Martin se inspirou em Tolkien para contar suas histórias. Exatamente. Para começar a escrever seus livros. Então quando você pensa na série Casa do Dragão e de onde veio essa história, você pensa no livro Fogo e Sangue. E foi uma ideia do George Martin em dois mil e pouquinho, na verdade durante a sexta temporada de Game of Thrones, ele começou a rascunhar pensando, cara, eu vou fazer aqui uma história sobre o passado dos Targaryen, um trechinho aqui sobre o passado dos Targaryen, porque tem mais gente precisando entender a origem do que é Daenerys Targaryen. Muito provavelmente, porque a mensagem já não estava completa. Sim. E a absorção do que era um Stargaryen estava muito deturpada, com uma verdade absoluta. Sim. Sem pensar que a Daenerys era uma personagem que não teve contato com essa família. É muito difícil de se defender. Então a cultura da família dela já não era absorvida por ela. Por ela. Era um eco do passado. E era um eco de muito do que ela ouviu e leu e estudou, sabe? Ela não conhecia a família dela. Do que contaram pra ela, né? Exato. Ela só sabia histórias de outras pessoas que já vem carregada de muito preconceito, muita opinião, muito ponto de vista. E a família Targaryen tem um posicionamento feminino muito forte. Sim. Porque foi uma mulher que salvou os Targaryen da antiga Valyria. Da antiga Valyria. Foi uma mulher que salvou a vida da Daenerys e do irmão dela. A gente tem o Aedon, o conquistador, que ficou aí icônico na história da conquista de seis dos sete reinos de Westeros. Mas a gente não pode esquecer que ele tinha duas irmãs e esposas do lado dele. Que lutaram do lado dele. E que eram guerreiras tão poderosas quanto ele foi. Exatamente. As histórias das personalidades femininas da família Targaryen são muito poderosas e muito fortes dentro dessa narrativa. É. Por que não contar sobre um período da história Targaryen em que duas mulheres foram sugeridas como sucessoras do atual rei. A gente tem a história da Rhaenys Targaryen, que é a tia da Rhaenyra, e a história da própria Rhaenyra, que conflitaram ali exatamente com o mesmo ponto com aquela sociedade, porque elas estavam inseridas. E como existe a resposta do outro lado, né? Porque assim, a gente tem que levar em consideração que todos os reinos de Westeros eram comandados por homens. Toda a política de Westeros era comandada por homens. Sim. A partir do momento que entra uma mulher no poder do reino mais poderoso, né? De quem comanda os sete reinos, isso abala a estrutura de monarquia dos reinos deles. Sim. Porque as mulheres também têm como exemplo isso. Então, eles precisam responder a essa misoginia. Com misoginia, na real, né? E a gente não pode esquecer que em Game of Thrones, no final, eu gosto muito de lembrar disso pra todo mundo compreender, a gente viu quando terminou a série, independente da sua opinião sobre a história, a gente constatou no final da série, por exemplo, no Norte, a gente tinha o arco da Sansa, que foi completamente alterado da metade da história pra frente, e ela se tornou a rainha do Norte, assustando e impactando aí boa parte do público final e agradando boa parte do público final também, porque fazia sentido. É, achei muita gente falando que o Jon deveria reinar em Porto Real e lá no Norte, né? No Norte. Quando você vai pra Porto Real, você viu, por exemplo, o surto de Cersei durante tantos anos pra fazer valer o valor dela, nesse nível de capoponia aqui, com o próprio pai, que enxergava, por exemplo, o Jaime Lannister como alguém super capaz, que enxergava o Tyrion de uma forma extremamente preconceituosa, como incapaz, por ser um anão, e que enxergava a Cersei só uma moeda de troca porque era uma mulher com útero. Isso sempre esteve em Game of Thrones. A discussão sobre o papel da mulher na sociedade sempre existiu. George Martin nunca mentiu. Isso sempre foi um reflexo da discussão que acontece aqui, na vida real. Sim! Aí tem comentários assim, ó. Tem dois tipos de comentários que eu gostaria de frisar. Um é sobre empoderamento. O empoderamento é legal até o momento, que é o principal objetivo e a arte vem depois. E aí tem outro que é, tipo, fala sério, lacração, fantasia podia ser só legal. Não tem como. Aí... Não tá tendo como. O que me fez a gente começar essa discussão no café da manhã... Mas a arte não serve pra discutir sobre a realidade? É uma discussão. Serve pra gente refletir. A arte impõe uma visão pra gente refletir como a nossa sociedade tá naquele momento. Eu acho curioso, assim, como... Se você pegar um recorte de fantasia que faz muito sucesso... Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu já falei da questão de Tolkien com a xenofobia, que é muito forte na história. Game of Thrones tem essa questão de sucessão e poder, né? É sempre essa discussão. O Game of Thrones inteiro fez sobre isso. E Casa do Dragão traz essa história porque quem já leu o livro Pogo e Sangue sabe que é sobre sucessão. É uma guerra civil na família Targaryen exatamente sobre quem vai ocupar o trono. Então, a gente continua na mesma pauta, gente. Nada mudou no reininho de Westeros. E aí, se você vai pra Star Wars, por exemplo, e lembra do que George Lucas sempre disse que foi a inspiração dele, que foi a questão principalmente do nazismo, né? Ele trouxe muitos elementos da Segunda Guerra Mundial pra sua história. A gente lembra que ali a gente tem também a questão do imperialismo, dessas doutrinas supremas que matam pessoas comuns para impor as suas ideologias. Quando a gente vai pra Star Trek, a gente vê essa mesma composição política e discussão sobre castas, né? Até em Star Wars mesmo, os três últimos filmes tiveram esse tipo de comentário sobre a Rey. Sim. De Star Wars estar se tornando uma lacração. Quando você vai pra, sei lá, as crônicas de Nárnia, você consegue refletir sobre todas as referências religiosas que C.S. Lewis colocou ali naquela história. E essa discussão realmente sobre crença, ideologia, são guerras, tipo as cruzadas, que acontecem em Nárnia. E aí, vamos pra um outro campo mais atual, o His Dark Materials, que é baseado nos livros de fronteiras do universo, do Philippe Pullman, que era uma crítica dele à supremacia da igreja católica e ao afogamento de outras crenças e outras religiões. Se você pega todas essas fantasias, não dá pra ser só legal. Exato. Nenhuma delas é só legal. E eu acho que se alguém quiser escrever uma fantasia que seja só legal, não inspirada em nenhuma posição política, social, econômica, religiosa da nossa sociedade, tá tudo bem. Tá. O grande problema, e talvez a grande questão, seja que das fantasias super estouradas que viram adaptações no mundo inteiro e que geram discussões, não tem nenhuma que é só legal. Olha isso. Todas são políticas, sim. Aí, Cris, o que que acontece? Eu fiz uma pesquisa aqui sobre por que tantas mulheres jovens, deixa eu pegar exatamente o título, por que tantas mulheres jovens não se identificam como feministas. Aham. Pra iniciar, porque assim, existem adjetivos como lacração que bloqueiam discussões. Ah, sim. Mas é importante a gente lembrar, acho que a gente não falou aqui, que esses comentários que foram um pouco mais agressivos com a fala da atriz sobre misoginia, que vieram de mulheres, e isso chamou a nossa atenção. Por quê? Tudo começa com colocar a palavra feminismo numa caixinha específica estereotipada. Quando o feminismo começou a ser debatido, foi debatido pra igualdade de gênero, né? Pra gêneros femininos e masculinos terem uma igualdade no mercado, ter uma igualdade política. Tipo, queremos votar, queremos trabalhar, queremos receber salários iguais. De uma forma igualitária. Coisa básica. Coisa básica. Em resposta a isso, o estereótipo foi sendo criado. Por quê? O outro lado da história, o lado misógino, ele começou a apontar as feministas como mulheres masculinizadas, mulheres que odeiam homens. Loucas. Mulheres que são homossexuais. E aí, o que que acontece? Esse estereótipo foi rapidamente difundido. E aí, dentro da própria comunidade feminina, mulheres, de um modo geral, existe um preconceito também porque o ser humano, naturalmente, é preconceituoso. Exato. Todo mundo tem valores inquestionáveis e inalcançáveis. Porque o discurso político pede força. Exato. E aí, o estereótipo ganha. Exato. No momento que o estereótipo ganha força, uma mulher não quer ser determinada coisa que uma galera tá falando que é. Tipo, ah, as feministas são homossexuais. Tem mulheres heterossexuais falando, ah, então eu não vou ser feminista porque eu não quero ser homossexual. E aí, você vem do tamanho da discussão baseada única e exclusivamente em preconceito. Porque nenhuma característica pessoal é ruim. As pessoas são quem elas são. Exato. E a gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são, independente do que elas sejam. Exatamente. E a gente sabe que existem, por exemplo, homens que são feministas. Mas existem homens que são extremistas. Existem mulheres feministas. E mulheres que são extremistas anti-feminismo. No fim das contas, todo mundo tem o seu motivo. É. A única coisa que a gente precisa evitar é cair na armadilha do ódio. Porque, de novo, vou ser repetitivo a sempre e pessoas morrem por conta de ódio. É. O outro ponto, depois da parte do estereótipo, o outro ponto que começou a discussão é o seguinte. Mulheres muito poderosas e influentes começaram a abordar sobre o feminismo e sobre a misoginia. E aí, quando o estereótipo foi perdendo força, o outro lado, o lado misógino, começou a apontar, tipo, aí. Então, quer dizer que o feminismo apoia somente mulheres brancas de classe alta. O que não vai impactar. Porque quem tá falando é a Meryl Streep. É, tipo, a triseta famosa. É Elizabeth Moss. E que tem como estereótipo, novamente estereótipo, a mulher branca, loira, rica, de uma alta sociedade americana ou europeia. E aí, a gente já pode abrir um novo parênteses aqui pra pensar sobre a formatação da nossa sociedade, né? Mulheres brancas poderosas que têm voz influente em alguma área, elas acabam sendo mais ouvidas porque a mídia dá mais espaço pra elas, o entretenimento dá mais espaço pra elas, os grandes autores contam histórias sobre elas. E aí, é óbvio que você pode fazer o questionamento reverso de, tá, mas não existem mulheres negras poderosas, sempre existiram. E falam, como, por exemplo, a... O que é o nome da Bíblia? A Viola Davis. A Viola Davis, que fala o tempo todo. Tem várias outras mulheres. A mulher de Will Smith. Mulheres desconhecidas, sabe? Mulheres que sempre estiveram na mídia e que sempre estiveram, às vezes, à frente da sua profissão, na sua carreira, batalhando, lutando e conquistando. E que outras pessoas não dão palco, porque não querem dar palco. Porque existe uma base preconceituosa sobre o olhar pela mulher. Tem uma reflexão muito boa que acontece na série Dear White People, que dentro dessa história, né, que fala basicamente sobre o nome da série Cara Gente Branca. E é uma carta aberta, realmente, ao ponto de vista das pessoas brancas, sobre a sua própria sociedade. E eles, na quarta temporada, se eu não me engano, eles refletem sobre The Handmaid's Tale e o olhar da sociedade branca daquela teocracia. Você não tem uma discussão sobre as pessoas negras. Você fala sobre o público LGBT, que foi assassinado ali. Você fala sobre as mulheres que não são capazes mais de gerar outros filhos. Você teve ali um casal de pessoas negras dentro da história, ao longo de cinco temporadas. E aí você faz o recorte pela autora dessa história, que era a Margaret Thatcher, uma canadense. Que é uma sociedade majoritariamente branca. Então, quando você vai fazendo esses recortes, você vai entendendo que esses espaços de narrativas e de discussões são majoritariamente de pessoas brancas. E aí várias etnias da sociedade, mulheres de várias etnias da sociedade não se identificam. E aí começam a questionar a força do discurso. E começam a não se enquadrar em um discurso feminista. É porque existe o feminismo branco e existe o feminismo negro. Porque dentro do feminismo existem pessoas de diversos tipos de lugares, de diversos tipos de classes, religiões. A gente tem origens diferentes. Então, tem que ser discutido, sim, a subcategoria do feminismo. Aonde cada uma se encaixa. Então, assim, a gente achou necessário trazer essas informações para iniciar uma nova discussão. O que você acha sobre isso? Essa série é uma série que vai trazer uma discussão de sucessão de trono, sim. Existe uma discussão realmente sobre o quanto essa sociedade, por mais progressista que ela possa parecer, de ter ali, por exemplo, um cara casado com duas mulheres. A gente não tem uma mulher casada com dois caras. Ela parece progressista, mas ela se encaixa em todos os preconceitos que a nossa sociedade enfrenta. Quando você olha para House of the Dragon e para o livro Fogo e Sangue e entende a formação dessa família, né, dos Targaryen. E por que que, no fim das contas, eles foram extintos? Você percebe que todos esses preconceitos sociais acabaram matando essa família. É. Porque eles não se sustentaram. Mulheres padeceram para dar à luz, ao longo da história dos Targaryens, a grandes reis. Porque a prioridade era ter um filho homem. Sempre foi. É. E aí, meio que se perde o propósito do reino, né? Sim. Existe um propósito que o reino é criado e esse propósito é confundido com ter poder. Sim. Então, a gente não pode esquecer que House of the Dragon, Fogo e Sangue, é uma história sobre sucessão e, principalmente, é uma história sobre o impedimento de mulheres ocuparem o trono de ferro. Sim. É sobre isso. Não é sobre qualquer outra coisa de fantasia legal. Você tem ali uns dragões? Tem. Você tem guerra? Tem. Você tem batalha? Tem. Tem ti-ti-ti-ti-ti de espada? Tem. Tem muita coisa legal medieval e que vai resgatar o nosso sentimento pelas Crônicas de Gelo e Fogo? Tem. Mas é uma história sobre o Rhaenyra Targaryen e o fato dela ter sido impedida de ocupar o trono que lhe era de direito e de isso já ter na história da família dela um acontecimento anterior. Porque isso aconteceu com a tia dela, Rhaeny Targaryen. Por que que acontece? É isso que a gente vai acompanhar lá. É sobre essa história. Então, não se iludam acreditando que House of the Dragon vai ser apenas uma história fantasiosa legal de dragões. Ah, não. Porque não é sobre isso. Game of Thrones não foi sobre isso. E essa atriz, quando fala sobre o propósito da série e a trajetória da personagem dela, sobre a competitividade feminina de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, ela não está inventando moda para querer aparecer como muita gente quer desmerecer. Ela está falando sobre a trajetória da personagem dela, de coisas que estão escritas no papel do roteiro e não vozes da cabeça dela. E se acontece na fantasia, se acontece na arte, serve para a gente refletir o que acontece na nossa sociedade. Como diria a TNT naqueles antigos comerciais dela na TV por assinatura, acontece nos filmes, acontece nas séries, acontece na vida. Isso. É um reflexo da sociedade. Ah, né? Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você está super empolgado assim como nós para a estreia de House of the Dragons domingo. Lembrando que todo dia aqui no canal vai ter vídeo de esquenta essa semana, domingo tem live pós-episódio e a gente espera a sua inscrição, o seu like e o seu comentário bem aqui embaixo. Boa! Tchau, tchau, tchau da manhã. Tchau, tchau, Crisqueira. Beijos e a gente se encontra mais tarde, amanhã e todos...